Francisco Xavier, Bordelos, 1861 Que pensarão de mim, dizeis frequentemente, se me recusar a reparação que me pedem, ou se eu não a pedir aquele que me ofendeu. Os loucos como vós, os homens atrasados, vos censurarão. Mas os esclarecidos pela flama do progresso intelectual e moral dirão que agis segundo a verdadeira sabedoria. Refleti um pouco. Por uma palavra dita muitas vezes sem intenção, ou inteiramente inofensiva, por um de vossos irmãos, vosso orgulho se fere. Respondeis de maneira áspera. E a provocação está feita. Antes de chegar o momento decisivo, perguntai se estáis agindo como cristão. Que contas prestareis à sociedade se a privardes de um de seus membros? Pensai no remorso de haver roubado a uma mulher o seu marido, a mãe o seu filho, aos filhos o pai, e com ele o seu sustento. Certamente, aquele que ofendeu deve uma reparação. Mas não é muito mais honroso dá-la espontaneamente, reconhecendo os seus erros, do que expor a vida daquele que tem direito de queixar-se. Quanto ao ofendido, convém o que pode, às vezes, sentir-se gravemente atingido, seja na sua própria pessoa, seja em relação aos que lhe são caros. Não é somente o amor próprio que está em causa. O coração foi magoado e ele sofre. Mas, além de ser estúpido, jogar a vida contra um miserável capaz de infâmias, mesmo que mate a este, por acaso a afronta não subsiste, seja qual for. O sangue derramado não provocará maior alarde sobre um fato que, se falso, deve desaparecer por si mesmo e, se verdadeiro, deve ocultar-se no silêncio. Só restaria, pois, a satisfação da vingança praticada, triste satisfação que, frequentemente, já nesta vida, deixa causticantes remorsos. E, se for o ofendido, quem sucumbe? Onde está a reparação? Quando a caridade for a regra de conduta dos homens, eles conformarão os seus atos e as suas palavras a esta máxima. Não faças aos outros o que não queres que os outros te façam. Então, sim, desaparecerão todas as causas de discórdias e, com elas, as causas dos duelos e das guerras, que são duelos entre povos. O que é isso? O que é isso? É isso? O que é isso? Obrigado.